Fala galera, beleza? O Siren Head tá aqui na cozinha, na minha casa E o Hugi-Hugi tá ali, ó Ele tá protegendo o boneco do Hugi-Hugi A minha filha quer pegar e ele não deixa Olha lá ele, ó Ele tá meio que em transe, ele não tá vendo a gente Eu vou chegar bem perto e vou tentar pegar o boneco Eu tô com muito medo Se eu encostar nele, ele vai me pegar Pronto, passei por ele Agora é só pegar o boneco e correr Nossa, ele é muito feio Ele não tá percebendo a minha presença aqui Que bicho estranho, meu Deus E se eu pegar o boneco E ele perceber Pego ou não pego? Pego ou não pego? Não sei, eu acho melhor não Ele vai perceber E vai me pegar Não sei se eu pego Meu, ele... Eu tô com muito medo dele Ele se mexeu Pego ou não pego? Tchau! E aí E aí Tchau Obrigado.